Olá, boa tarde. Começa agora o TVO Jornal com imagens da Praça da Igreja Matriz. Durante toda a manhã, a população teve atendimento de graça oferecido pelos alunos dos cursos de saúde da Unifev. A atividade comemorou o Dia Nacional da Prevenção do Combate à Hipertensão. E na edição de hoje você vai ver também. Até as 5 horas da tarde de hoje, todas as unidades de saúde de Votoporanga estão de portas abertas. É que em todo o país está sendo promovido o dia D da campanha de vacinação da gripe. Não tem Spofisave este ano, mas uma programação vai comemorar o aniversário de Votoporanga. Entre as atrações está o show do padre Fábio de Melo. E ainda, comércio de Votoporanga pode ganhar novo horário. Comerciantes já pensam em como vão atender a população com a chegada de um shopping. Hoje é sábado, 26 de abril, e o TVO Jornal já está no ar. Hoje a gente começa o TVO Jornal falando da vacinação contra a gripe. Hoje é o dia D da campanha que começou esta semana. O medicamento deve proteger o público-alvo de três tipos da doença. As vacinas já estão disponíveis nas unidades de saúde do município. Neste ano serão imunizados idosos com 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas, população indígena, gestantes, mulheres após parto, crianças de 6 meses a 4 anos de idade e profissionais da saúde. Desta vez, a novidade é o aumento da cobertura no grupo de crianças, já que até o ano passado recebiam a vacina crianças com faixa de idade entre 6 meses a 2 anos. A vacina vale para três tipos de gripe. A vacina protege contra três tipos de influência. A gente tem a influência A, H1N1, que é a gripe suína, influência A, H3N2 e influência B, que é a gripe comum, influência sazonal. E a importância dessa vacina é que ela protege principalmente contra as complicações que a gripe pode causar, como pneumonia e internações hospitalares, principalmente pessoas imunodeprimidas. Devem ser imunizadas no município 28.860 pessoas. No entanto, o Ministério da Saúde estabelece meta de 80% deste total. No ano passado, foram vacinadas cerca de 17.500 pessoas no município, o que representou cerca de 97% da meta. A campanha segue até o dia 9 de maio. Para tomar a vacina, o paciente deverá estar munido de carteirinha de vacinação ou um documento de identificação. A vacina já está disponível em todas as unidades de saúde, durante o horário de funcionamento da unidade, ou a pessoa pode procurar a unidade mais próxima de sua residência, munida da carteira de vacinação. Lembrando que hoje todas as unidades de saúde irão atender até às 5 horas da tarde. O medicamento também pode ser encontrado na Secretaria Municipal de Saúde, no centro de Votoporanga e em alguns supermercados. A gente continua falando de saúde. Para comemorar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, os cursos de Biomedicina, Nutrição e Psicologia da Unifev promoveram atendimentos de graça à comunidade na manhã de hoje. Até o meio-dia, os alunos ficaram na Praça da Igreja Matriz, aferindo à pressão da população e passando orientações nutricionais e sobre a hipertensão. Os votoporanguenses também receberam informações sobre os alimentos ricos em sódio e participaram de outras atividades. Agora, a gente muda um pouco de assunto. Já que este ano não tem espofisave, a Prefeitura anunciou esta semana o modelo de festa escolhido para comemorar os 77 anos de Votoporanga. Entre as novidades está a promoção do FLIV, o Festival Literário da Cidade, em agosto. Também no mês, tem o esperado show do padre Fábio de Mello. Este ano, o aniversário de Votoporanga vai ser comemorado de maneira diferente. Serão duas festas. Pela questão de nós não termos ainda um novo recinto de exposição, o formato que nós anunciamos hoje, eu acredito que vai cair no agrado da grande maioria dos votoporanguenses. Uma das novidades deste ano vai acontecer aqui no Estádio Plínio Marim. O espaço vai dar lugar para o show do padre Fábio de Mello, em 16 de agosto. Quem quiser assistir ao show nas arquibancadas, vai precisar doar apenas um quilo de alimento. Aqui no gramado, cerca de 3 mil lugares serão comercializados e toda a renda será revertida para entidades assistenciais de Votoporanga. Um presente para o público que há anos aguarda o show do padre. Show que deve trazer muitas surpresas para a população. Existe toda uma produção, todo um contorno que faz com que seja um show grandioso. Primeiro porque, além de um grande músico, ele também é um grande poeta. E a qualidade musical do padre Fábio de Mello não deixa a desejar de maneira nenhuma. Outra novidade deste ano é que o FLIV, Festival Literário de Votoporanga, vai acontecer em nova data e local. Será no centro da cidade entre os dias 1º e 10 de agosto. Além das atividades literárias, os votoporanguenses podem esperar seis grandes shows. Tudo de graça. A programação completa nós vamos divulgar agora em maio, mas acho que o que mais importa é que ela vai voltar para o espaço central, é um espaço de circulação, quer dizer, em torno da concha acústica, envolvendo o fundo da igreja matriz, escola de artes. Então isso vai propiciar que as pessoas que trabalham, passam por ali, se sintam motivadas, convidadas. As duas comemorações devem suprir a suspensão este ano da Expo Fisave, que não conseguiu um local específico para a realização da festa. O show do padre Fábio de Mello será totalmente custeado pela prefeitura. Como todo mundo sabe, o ano passado houve um prejuízo, e a maior preocupação nossa é cobrir esse prejuízo para que as entidades não tenham que arcar com isso. Então eu acho que vai ser muito bom e vai ficar de bom tamanho. Com o novo formato, a expectativa é que a população participe de forma mais intensa da comemoração dos 77 anos de fundação da cidade. Vai ser evento para todos os gostos e é bom porque será um calendário muito extenso de comemorações, fora inaugurações importantes que nós teremos em Botuporanga. E Botuporanga vai estar lá em festa, são grandes shows, serão eventos importantes e eu fico feliz porque nós vamos poder comemorar o aniversário da cidade em grande estilo. O delegado titular da DIG de Andradina informou nesta sexta-feira que as duas adolescentes encontradas boiando no Rio Tietê foram vítimas de abuso sexual. O delegado também divulgou as imagens em que aparece um carro que as vítimas pegaram carona. Até o momento, ninguém foi preso. Policiais do grupo de operações especiais flagraram ontem um laboratório de refino de drogas em Mirassol. Um homem foi preso em flagrante e outro foi detido. Na casa foram localizados 30 quilos de crack, 30 de pasta base de cocaína, 8 mil reais e utensílios para embalar os entorpecentes. A droga apreendida está avaliada em mais de 2 milhões de reais. O vereador Marco Rilo protocolou ontem proposta de emenda à lei orgânica de São José do Rio Preto que obriga o prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e comissionados a usar exclusivamente os serviços públicos da saúde. Todas as autoridades seriam obrigadas a usufruir do sistema único de saúde, seja nas unidades básicas ou nos hospitais públicos da cidade. O projeto deve ser votado nos próximos dias. Em Catanduva, um pai registrou um boletim de ocorrência contra um hospital da cidade. De acordo com ele, a esposa deu à luz ao filho no corredor da unidade e a criança teria caído no chão, batendo as costas. O hospital confirmou que a mulher teve parto normal antes de conseguir chegar à sala. Um inquérito foi aberto pela polícia civil. A mãe e a criança passam bem. E continua em Votuporanga a 11ª edição do Fórum Internacional de Dança. Hoje a programação é tributo com Zildarali e Júlio César Antônio, com artistas de São José do Rio Preto e Araraquara. Amanhã tem abertura oficial do evento, às 8h30 da noite, na Concha Acústica, com apresentação de Rio Comigo e Monte Tierra Cautiva, uma companhia de dança da Argentina. Todas as apresentações e atividades vão ocupar espaços públicos da cidade e a população pode participar sem pagar nada. E a seguir, vamos falar da campanha do Dia das Mães. A Associação Comercial anunciou os prêmios deste ano. Tem também mudança no trânsito. As lombadas eletrônicas da Rua Itacolomi vão dar lugar a um semáforo. Você vai entender porquê no próximo bloco. Nós voltamos já. A Associação Comercial de Votoporanga lançou esta semana a promoção do Dia das Mães. E neste ano, os sortudos vão levar para casa um automóvel zero quilômetro e dez vales compras de R$ 300. O carro zero quilômetro novinho espera o sortudo ganhador da promoção do Dia das Mães da ACV. O lançamento da campanha aconteceu na manhã desta quinta-feira. Reuniu dezenas de comerciantes e lideranças com direito à palestra. A distribuição dos cupons acontece de 2 a 16 de maio. O sorteio será no dia 17. Depois do Natal, o Dia das Mães pode ser considerado como o que mais estimula o volume de vendas. Até porque envolve quase todos os segmentos do comércio. A campanha do Dia das Mães vem crescendo cada vez mais. O comércio vem participando cada vez mais nas campanhas que a associação vem promovendo. E a gente continua falando do comércio de Votuporanga, que deve ganhar horário especial ainda este ano com a chegada de um shopping na cidade. Os comerciantes devem se adaptar com a nova realidade, atendendo durante a noite. A novidade divide opiniões entre a população. Votuporanga está crescendo. E a instalação do shopping, que deve ser inaugurado ainda este ano, pode preocupar lojistas da região central da cidade. Isso porque as lojas do novo centro de compras devem funcionar também no período da noite. Pensando nessa mudança de costume, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura propõe a abertura do comércio da região central também em horário especial. Tem duas finalidades. Uma é comodidade para quem vai comprar, de ter um horário alternativo e que ele possa vir para a rua, às vezes vir com a família toda para comprar. Segundo é que o comércio fature mais. É uma finalidade também do comércio vender bem. Então o que a gente propõe é o seguinte, que num primeiro momento, vamos experimentar na semana do pagamento, da mesma forma que abre sábado e depois do almoço, deixa um dia por semana o comércio abrir até às nove da noite. A ideia é de abrir as lojas à noite pelo menos uma vez por semana, possivelmente às quintas-feiras. E segundo o secretário, os comerciários não seriam prejudicados. Sem problema de hora extra, sem problema com sindicatos, sem nada. O comércio abriria mais tarde, abriria às nove, durante um dia ou dois dias, né? E compensaria esse horário indo até mais tarde. Sem ter o problema trabalhista, que é o além de duas horas restas, ter que ser combinado entre sindicato de empregado e sindicato patronal. O comerciante apoia a iniciativa. Segundo ele, a mudança irá ajudar na concorrência igual entre as lojas. O shopping é uma realidade, vai ver, né? É muito bom para a cidade. Só que nós também temos um shopping aqui a ser aberto. Só que nós não podemos ficar com essas lojas fechadas. Então eu acho que nós precisamos abrir, sim, um horário alternativo, uma data a ser estudada pelos órgãos competentes que nos representam, tanto o patrão como o funcionário, para que a gente tenha uma concorrência legal, leal com o shopping. Por enquanto, apenas a ideia foi lançada e nada foi definido entre comerciantes, comerciários e a prefeitura. Mas o assunto já ganhou as ruas e divide opiniões. Normal. Facilitaria? Com certeza. Principalmente para quem trabalha, né? Às vezes o cara sai um pouco tarde do serviço. Seria muito ideal isso aí, né? Uma vez ainda tudo bem, mas todos os dias eu tenho dó do pessoal que trabalha, né? Seria muito bom para o comércio e para a cidade. Apesar que eu acho que o sindicato se intromete muito nisso. E seria muito bom que o comércio de sábado abrisse pelo menos às quatro horas. Porque abrir ao meio-dia e fechar, abrir às nove e fechar ao meio-dia não compensa. E hoje o dia amanheceu com características típicas de outono. Com a temperatura baixa e aquele friozinho. A previsão é que nos próximos dias a temperatura continue caindo. Confira agora como fica o tempo em Botuporanga e região. As temperaturas devem continuar caindo neste final de semana. Para hoje a previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Também não há previsão de chuva para amanhã. O sol vai aparecer durante todo o dia. Neste sábado a mínima será de 16 e a máxima de 28 graus. Já no domingo as temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Neste momento, Botuporanga registra 27 graus. E o trânsito da área central de Botuporanga vai receber uma alteração. As lombadas eletrônicas da rua Itacolomi vão ser retiradas. O equipamento, que não multa, está causando transtornos para a população. Os moradores se reuniram e pediram um semáforo. A solicitação foi atendida. O equipamento foi instalado em 2012, com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas para a velocidade máxima permitida. Só que o aparelho tem causado alguns transtornos. Esse farmacêutico conhece bem os problemas. Quinta-feira, que é o dia de feira, que aumenta o movimento. O pessoal do bairro tem reclamado porque não consegue atravessar a rua. Domingo e sábado também, que é o dia da missa ali na igreja. O pessoal que frequenta tem dificuldade também de atravessar. Uma alternativa apresentada pela população foi a retirada da lombada eletrônica e a instalação de um semáforo. Para isso, os moradores e comerciantes do bairro fizeram um abaixo-assinado. A proposta já foi avaliada e aprovada pelas autoridades. Foi uma ação que realmente surtiu muito efeito, que foi algo sem pensar, foi um projeto muito bem elaborado. Só que agora está na hora da gente, até pelo fato do aumento do movimento, a feira, as quintas-feiras aqui, as missas e tal. Então optou-se em fazer, através de um estudo, optou-se em tirar esses dois tótens de lombada e colocar um semáforo aqui na esquina da Ivaí com a Itacolomi. A retirada dos radares também vai promover uma economia para o município. Como o aparelho é alugado, ele será devolvido para a empresa responsável. E a prefeitura deixará de pagar aluguel mensal. As lombadas eletrônicas da avenida João Gonçalves Leite e da Emília Rua Hernandes também serão retiradas. Nesses lugares, serão instalados radares. E agora vamos conhecer um projeto muito bacana desenvolvido pela Unifev. A ideia dessa iniciativa é melhorar a qualidade do ensino médio das escolas públicas. Alunos de uma escola de Riolândia, que fazem parte desse programa, tiveram uma aula bem diferente esta semana. Eles visitaram o EcoTudo e apresentaram na prática os benefícios de reciclar. O programa Ensino Médio Inovador, o PROEMI, foi criado em 2009 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação como estratégia do governo federal para a reestruturação dos currículos do ensino médio. O objetivo é ampliar o tempo dos estudantes na escola, buscando a formação integral. A Unifev faz parte do programa desde 2013. Vários projetos já foram desenvolvidos, como por exemplo, a reciclagem de materiais como esta caixa de madeira. Foram vários projetos, bastante diversificados, desde a capacitação de professores para ter uma noção básica de curso de fotografia, produção de vídeos, elaboração de jornal, curso de capacitação de docentes na área de sustentabilidade, na questão ambiental, também a parte de noções de iniciação científica nessas escolas. Alunos da escola estadual Maria Aparecida dos Santos Franco, de Reolândia, visitaram o Eco Tudo Sul em busca de materiais para a confecção do mobiliário do cantinho da leitura da escola. A visita foi coordenada pela professora do curso de arquitetura da Unifev, Maria Júlia Barbieri. É uma parceria muito importante porque faz com que a Unifev cumpra um papel importante que é o da extensão universitária e esse contato da comunidade com a universidade traz benefícios para as duas partes. Esse projeto a gente está fazendo ele em várias semanas, então a gente projetou o cantinho da leitura, esses alunos ajudaram na confecção do projeto, na verdade eles que fizeram o projeto, a gente escolheu o que a gente achava mais legal e uma das propostas era que esse espaço fosse feito com móveis reutilizados. Os alunos falaram sobre a participação no Proemi e a visita ao Eco Tudo. Eu achei bacana, né, diferente, porque é um projeto que a gente nunca está acostumado a fazer, de vir aqui em Votuporanga, a gente quer uma cidade do interior bem pequena, bem diferente, bem bacana a gente vir aqui. Ah, eu estou achando muito interessante porque a partir desse projeto também a gente pode estar vendo que muitos materiais que a gente não dá valor, assim, a gente pode estar pegando, reutilizando, fazendo coisas muito interessantes. Gostei bastante de estar conhecendo aqui, pegando os outros materiais, estar utilizando, muito interessante. E o TV O Jornal fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região você tem na segunda-feira ao meio-dia e meia. Assista agora o programa Revista da Semana. Tenha uma excelente tarde e um ótimo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho